Olá pessoal, cá estamos nós, adivinha? Pois é, domingo, vocês já notaram que a gente vai conversando, o tempo vai passando, a gente vai dizendo que o tempo vai passar, que você precisa ir atrás das suas metas. E graças, graças a vocês, vocês estão seguindo isso. Parabéns! Vocês são fantásticos aqui de Anabolismo Constante, povo diferenciado, povo diferenciado. Quero dar os parabéns para vocês. A gente recebe comentários todos os dias, e na realidade centenas de comentários, centenas de comentários todos os dias. E eu quero dar os parabéns a vocês pelo seguinte, porque nós aqui de Anabolismo Constante, nós somos diferentes, pois é, nós somos bem diferentes, não é só um pouco não. E vocês, milhares e milhares e milhares de pessoas, são a nata, a nata do povo aí fora. Parabéns! Nós sabemos disso porque nós recebemos os comentários de agradecimento, e nós sabemos o percentual de idiotas que tem aí fora. E vocês, de Anabolismo Constante, não são parte desse grupo de idiotas. Sinto dizer aos idiotas e parabéns a vocês, lógico, né? É, pode pôr um sorriso no rosto. Estatisticamente, vocês sabem que nós temos ferramentas aqui nesse mundo online, né? Que mensura tudo, inclusive a qualidade do nosso público. Pois é, vocês são top, top do top. Nata da nata, parabéns. Tem uma razão porque eu estou falando isso para vocês, obviamente. E a razão é que eu quero que vocês acompanhem essa jornada que nós temos. Porque nós aqui, nós somos unidos por um foco. Qual é o foco? Corretismo. Todos vocês já mostraram que estão dispostos a agir corretamente, né? E apesar de, às vezes, não concordarem um com o outro em certas coisas, vocês respeitam um ao outro. E, acima de tudo, vocês procuram fazer as coisas corretas. Isso é fantástico. Fantástico. Eu quero dizer para vocês que isso é fantástico. Pode escrever isso aí, porque, hoje em dia, as coisas aí foram tão assim. E vocês se diferenciam nessa área. Muito. Não é pouco, não. Nós somos unidos por uma força invisível, digamos assim, que é a vontade de suceder, ou seja, de ter o sucesso, suceder as nossas falhas, ou seja, ir acima das nossas falhas, e ter o sucesso que nós procuramos todos os dias. O sucesso, não só do nosso corpo, mas do balanço da nossa mente, do nosso desenvolvimento de caráter, de pessoa, como ser humano, diariamente. E nós temos pessoas aqui que são ateus, pessoas que são evangélicos, católicos, e todas as crenças. Uma coisa une todos vocês, que é a vontade de agir corretamente. Corretismo. Fantástico. Fantástico. Isso é um grupo muito especial. Pode acreditar. Eu quero, como eu sempre bato na tecla do domingo, né? Que não existe domingão, que é a mesma coisa e tal. Eu quero deixar com vocês aqui o seguinte pensamento. Quando você se prepara para uma jornada, seja ela curta ou longa, e você sabe que ao longo do caminho você pode encontrar alguns problemas, você tenta prever esses problemas, e você, nesse processo, você se prepara, né? Você guarda uma coisinha aqui, coloca outra na mochila, leva uma capa de chuva, leva um suéter, se der frio e tal, e assim vai. Na vida, é a mesma coisa. A gente passa de semana em semana, e de mês em mês, e ano em ano, muitas vezes a gente esquece que nesse caminho, se nós queremos alcançar uma meta, nós temos que nos preparar adequadamente, nós temos que ter uma situação, um ambiente, onde nós, nós, como seres humanos, estamos prontos a ter sucesso. a olhar para trás e dizer, nossa, eu consegui isso, e agora, próximo passo. Para você poder fazer isso, você tem que passar por etapas. Para você passar por essas etapas corretamente, de forma adequada, sem perder tempo, você precisa de preparação. você precisa se preparar. Obviamente, mesmo que você vá subir no palco, que não é o caso aqui de 99% dos nossos ouvintes, digamos assim, mesmo que treinar seja parte da sua vida, só isso, esse é o seu foco, você mesmo assim, precisa de balanço. Precisa de balanço. E a realidade é que esse balanço, você só consegue, criando outras áreas da sua vida, aonde você pode se completar. Aonde você pode preencher lacunas do seu caráter, da sua personalidade, que não são preenchidas através do seu treino. É muito importante, como ser humano, que você possa ser um ser humano complexo. Um ser humano com outras facetas, que você possa apreciar coisas diferentes. Não só uma mesma coisa. Quando você foca em uma coisa só o tempo todo, você acaba ficando frustrado. Por quê? É a única coisa que você tem na sua vida. E nós, como seres humanos, nós temos muito mais a oferecer, muito mais a receber. Então, você tem que ficar atento para que você não se torne uma pessoa sem profundidade, uma pessoa sem complexidade, ou é uma pessoa, um simplérrimo, digamos assim. Ok? Eu quero convidar vocês a essa semana a fazerem uma coisa diferente. Eu quero convidar vocês a... Todo dia de manhã cedo, não interessa como você estiver se sentindo, lembre-se que você é abençoado, mesmo que você não crê em Deus, você é abençoado. Você que não crê em Deus pode chamar de sorte, pode chamar de eficiência de sobrevivência. Mas o fato é que você está aqui mais um dia. E isso é muito importante que você lembre. Mais um dia dentro do contexto da sua vida. mais um dia tendo a possibilidade de acertar. Mais um dia tendo a habilidade de fazer o bem para alguém. Mais um dia tendo a escolha de não ser a pessoa que joga a primeira pedra e a primeira a estender a mão a quem está ao seu lado. Mais um dia aonde você pode escolher julgar alguém ou ajudar alguém. Seja uma melhor pessoa todo dia. Procure controlar os seus sentimentos para que você tenha a habilidade de degustar as coisas boas da vida. Tem pessoas que acordam todo dia com raiva. Vão dormir com raiva. Acordam no outro dia com raiva. Alguém sempre é culpado por alguma desgraça na vida deles ou porque eles não conseguiram alguma coisa. Nunca nunca existe a refração da imagem interna no espelho olhando no próprio olho. e você não pode viver assim da forma adequada. Isso não é viver. Você simplesmente irá vegetar na sua vida. Você será mais um que passou e foi-se. Deixou zero legado. Zero palavras a serem faladas a seu respeito. Zero memórias a serem lembradas. Mas você existe dentro de um contexto. e dentro desse contexto você tem uma opção. E essa opção é ser uma pessoa melhor a cada dia. Na hora que você vai dar aquela se segure. Por quê? Todos erramos. Na hora que você vai explodir com alguém e criticar alguém se segure. Por quê? Você erra todo dia. Não seja o primeiro a atirar a pedra porque todos nós temos erros e o proverbial pecado. Mesmo que você não seja religioso. Você erra. Viva a sua vida como um exemplo para outros. Dessa forma você vai alcançar a sua felicidade. Sendo melhor cada dia. E não é naquilo que você tem financeiramente. é naquilo que você é. Naquilo que você constrói dentro da sua alma. Tenha uma semana maravilhosa. Forte. Com impulso para a frente. Positiva. Seja um fator e uma luz no caminho de uma outra pessoa. Vale a pena. Rich Vela Team 1,77 ao dia em treino. Eu faria se fosse você. E na minha opinião Crap Power a melhor arquitetina do mundo. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se a gente volta. We're here just for you. Peace. Peace.